E aí, galerinha, beleza? Aqui é o Duda. É o seguinte, estou aqui mostrando algumas câmeras que eu tô para venda, tá? No momento, ó, tenho essas daqui, tá? Vendeu, acabou, né? A não ser a primeira que eu vou falar que é a SJ4000 que eu tô tendo sempre. Essas outras aqui são câmeras, né? Não são novas, porém, vendo com garantia, tá? E... tá bom? São todas testadas, né? Já vai todas, são todas as câmeras testadas, estão todas ok, funcionando perfeitamente. Essas GoPro, GoPro eu não tenho nova, tá? GoPro só tenho usada, testada e vendo com garantia, beleza? Seguinte, vamos começar aqui. SJ4000, né? Modelo 2014 sem Wi-Fi, né? Que 2014 eu não tinha com Wi-Fi, só em 2015. A gente já vende com entrada de microfone P2, LED vermelho, piscando na frente, né? 499, tá? 500 reais a câmera, beleza? Vou ver se eu faço anúncio e coloco todos aí debaixo desse vídeo. Então, se você tá interessado, olha, entra aí nos links, se tiver disponível, beleza. Se não tiver disponível, acabou, tá bom? Se quiser entrar em contato pra ver se a gente tem alguma coisa, beleza, mas tá bom? Então, vamos lá. Então, essa daqui é 499. No momento eu tô... Promoção, no momento, tá? Se por acaso você ver esse vídeo depois e não tiver mais, é porque acabou a promoção. Frete grátis e microfone by Dudacel junto, tá bom? Já vai microfone, frete grátis, entrada pra microfone P2, LED vermelho piscando na frente, tá piscando, tá gravando, 499, 500 reais, beleza? Vamos lá. GoPro Hero. Essa aqui é aquela GoPro nova de 2014, a mais simples de todas, tá? Só que a gente... Essa que a gente tá vendendo, ela tem um diferencial, né? Diferencial do Dudacel. O que que é? Essa câmera, ela não tem entrada de microfone externo. Não tinha, porque essa aqui tem. Aqui, ó. Tá vendo? Entrada de microfone P2 que a gente que instala, tá bom? GoPro Hero. Ela tem um SuperView, aquela função SuperView. Não tem Wi-Fi, tá? E ela não sai da case. Ela já é aqui dentro da case. Ela vai em uma tampinha reserva pra lacrar aqui atrás. Se você quiser entrar na piscina, na praia, molhar, você põe a tampinha fechada. Pode molhar à vontade, beleza? Já vai entrada de microfone P2, como eu falei. E tem a função igual as outras GoPros. Colocou, desliga o interno, funciona só o externo. Retirou o externo, volta a funcionar o interno normal, beleza? Tá na caixinha com todos os seus acessórios originais que vem, ó. Tampinha, cabo USB, adesivo, antivibrador aqui, ó. Antivibração aqui do... Quando ela fica tremendo muito, você põe essa borrachinha, melhora. Os dois adesivos, né? Dois adesivos, um curvo e um reto. Tampinha manual, cabo USB. Isso é o que vem na caixa original. E é o que tá indo com ela, beleza? Só que vai também com mais um acessório diferenciado nosso. Vai o microfone Baidu da Cell, tá bom? Ó aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Ó os acessórios que vai, ó. A câmera dentro da case, né? A tampinha aberta, tampinha fechada. É isso daqui que vai ali na... Aqui na... Na case, né? O parafusinho, ó, o suportinho com o parafuso. Dois adesivos, um curvo e um reto e o cabo USB, beleza? Vai mais um microfone, né? O microfone Baidu da Cell. E também dou de brinde mais uma coisa, tá? Nessa câmera aqui. Vai o microfone. E vai também um Jotinha. Como não vai no kit, a gente manda também um suporte Jota, tá bom? Beleza? Essa câmera está no valor de R$800, tá, galera? R$800, é câmera nova, tá? Ela foi usada, sim. Foi usada, mas muito pouco usada. Está em ótimo estado, beleza? Bom... É... Tenho três GoPro Hero 4 Silver, tá? As três entraram para mim para conserto. Foram consertadas. Estão testadas. Estão funcionando perfeitamente. Todas as três estão zero. Zero. Aliás, eram cinco. Uma, né? O dono que me mandou ficou. Uma, não deu certo. O reparo ainda está em manutenção. E essas três aqui, ele me autorizou vender. Tá bom? Ele me autorizou vender. Ele é um vendedor de câmera GoPro. Era, né? Parou. Diz que não está compensando no momento. E essas câmeras, ele tinha em estoque, que deram problemas, né? Elas pararam... Elas estavam travando. A gente conseguiu resolver o problema. Testamos. Estão todas funcionando perfeitamente, tá? Ó. Essa daqui é a GoPro 4 Silver. Ela já vem com o display integrado na câmera, tá? O display... Displayzinho na câmera, tá vendo? Deixa eu ver se ela está com a bateria aqui. Eu não lembro. Está com a bateria. Deixa eu ver se está carregada. Está descarregada? Acho que está descarregada. Deixa eu pegar outra rapidinho, tá? Aqui eu fiz... Foi do nada. Eu falei... Deixa eu fazer esse vídeo logo. Colocar essas câmeras para vender. Que eu finalizei hoje com o dono, né? Ele falou para vender. E eu também tenho algumas aqui minhas para vender. Então, deixa eu fazer um vídeo já. Mostrar as câmeras. Para a gente vender. Espera aí. Aquela ali está com a bateria descarregada. Deixa eu remover essa aqui. Vamos lá. Tirar aqui da case. Aí, ó. Está aí, ó. Essa é a GoPro Hero 4 Silver, tá? Ó. Já tem o displayzinho. Ela está sem cartão de memória. Não vai dar para fazer gravação. Mas está aí, ó. A GoPro Hero 4. Em ótimo estado. Todas são... Semi-novas, né, galera? Ele vendeu. Deu problema. E ele trocou, né? Ele falou que nenhuma dessas foi usada há mais de uma semana. Todas são... É praticamente zero. Né? Em ótimo estado. Estão na caixa com todos os acessórios originais. Tá? Ó. Ela é bem legal. Tem touch. Ou já... Como eu falei. Foram reparadas. Estão testadas. Tem garantia, tá, galera? E... Estão funcionando perfeitamente, tá? Olha aí, ó. Touch. Atualizei o software também. De todas, tá? Que estavam desatualizados. Atualizei. Está funcionando perfeitamente. Tá bom? Deixa eu desligar aqui. Certo? Ó. Vou mostrar o que vem aqui. A câmera, né? Câmera. Casezinho original. Está aqui com a tampinha fechada. Certo? Vou tirar aqui, ó. Manual. Mais um papelzinho aqui que... Importante para o outro. Não sei inglês. Está aí. E um guia rápido também, ó. Mais um manualzinho, né? Bom, abri aqui. Vamos lá. Cabinho USB. Suportinho J. Mais um anel, um papelzinho aqui de... Instruções. Suportezinho articulado. Certo? Um adesivo reto. Um adesivo curvo. E a borrachinha anti-vibração. Mais duas baterias. Uma é totalmente aberta, né? Para você usar o touch. E essa aqui, ela... Ela é fechada. Só que aqui no meio, ó. Está vendo que é transparente? Ela é prova d'água, mas você pode mexer no touch aqui. Está bom? Acabou? Ah, essa... Ó, não é todas, viu galera? Essa aqui está com adesivo. Eu vou cortar, ó. Só... Eu lembro que... Nossa, nem tinha visto. Não tinha visto que tinha adesivo. Então, acho que só essa que veio. Que as outras eu olhei e não vi nenhuma. Eu vou cortar aqui, ó. São três câmeras. Cada uma vai com um adesivo, pelo menos, da GoPro. Beleza? Então, é isso daí. E fora isso daqui, ela vai também o microfone Baidu da Cell para a GoPro. Tá bom? Preço da câmera Hero 4 Silver. Silver. R$ 1.590. R$ 1.590, tá bom? É... O preço que eu conversei com... Não é minha, galera. Ele autorizou eu vender. A gente entrou nesse preço porque, claro, eu vou vender a câmera. Eu consertei. Né? Eu vou dar... Eu... Tem garantia de três meses. Eu estou vendendo. Eu vou dar a garantia, tá? E eu vou ganhar um pouco em cima, claro, tá? Ninguém trabalha de graça, né? É... Né? Entendeu? Então, essas daqui não é minha. A GoPro Hero 4 Silver não são minhas. Igual eu falei. São câmeras que eu consertei, tá? Estão na garantia. É... Vamos vender com garantia. Estão testadas 100%. Estão funcionando perfeitamente, tá bom? São câmeras semi-novas. Foram muito pouco usadas. Como deu problema, né? Estava na garantia e tudo da GoPro. Ao mais o meu brother lá, que me mandou as cinco pra arrumar. Infelizmente, não compensou. Ele falou que não compensou ele mandar pros Estados Unidos pra garantia. Pra depois voltar e ser taxado. Ele disse que fez uma vez. Foi taxado. O valor foi muito alto. Não compensou. O frete é muito caro daqui pros Estados Unidos também, entendeu? Então, por isso, ele ficou com as câmeras. E nos achou. Nos contactou. Mandou pra gente arrumar. A gente arrumou. As câmeras estão perfeitas. Em ótimo estado. Funcionando perfeito. Pode ficar tranquilo. Quem comprar não vai se arrepender. Tem garantia, tá bom? Então, vamos lá. Agora, beleza. GoPro Hero 4 Silver. Tá aí. R$ 1.590, beleza? Agora aqui a gente está com quatro GoPro Hero 2. Também. Todas são usadas. Todas estão testadas. Todas estão funcionando perfeito. Bateria está ok. Câmera está ok. Áudio e vídeo perfeito, tá? Essas GoPro Hero 2. Meu. É... Pra MotoVlog. É... Meu. Se não for a melhor. É uma das melhores. É muito simples. Muito fácil de usar. Principalmente a entrada de microfone IP2 que já tem nela, tá? Igual... Igual como a gente coloca na Hero... Na... SJ4000, né? É só plugar e já era. Né? Essas daqui estão vendendo cada uma R$ 700, tá bom? E o que vem nela? Vem a case. Tem uma, duas... Tem duas com a case fechada. E tem duas com a case aberta. Né? Se você quiser com a case aberta, é só falar. Se você quer com a case fechada, é só falar. Tá bom? Se você for usar na moto, como é a maioria dos meus clientes... É... Você vai... Já vai aberta, né? O que que acompanha? Bom, vai lá. A case. A câmera com bateria, claro. É... Esse suporte com esse parafuso. Mais esse suporte J. Um adesivo reto. Um adesivo curvo. Cabo USB. E... Microfone... Baidu da Cell. Tá aqui, ó. O microfone baidu da Cell também vai, beleza? Essas daqui estão R$ 700, tá galera? R$ 700 cada uma, beleza? Bom, é isso aí. Hero 2, R$ 700. R$ 700. GoPro Hero 4 Silver R$ 1590. GoPro Hero HD, né? É a dessas últimas modelos que lançaram aí. É a mais barata, a mais simples. Porém, no nosso caso, ela vai com entrada de microfone que não tem pra ela, tá bom? Não adianta você comprar uma câmera dessa e colocar adaptador de GoPro, que não vai funcionar. Só vai funcionar se você fizer uma adaptação igual a gente faz, a entrada de P2, beleza? R$ 800. E... SJ4000, SJCAM, modelo 2014 sem Wi-Fi. Com entrada de microfone P2, estéreo. LED tá piscando, tá gravando na frente, vermelho. R$ 499, beleza? Bom, qualquer dúvida é só falar. Vou deixar os links aí embaixo. Tá afim de comprar, entra no link. Se por acaso zerou, é porque acabou. Já vendeu, beleza? Mas qualquer coisa, entre em contato, pergunte se a gente tem alguma. Que a gente, se tiver, a gente passa, beleza? Valeu, galera. Qualquer dúvida é só falar. Um abração do Duda e até já. Valeu! Um abração do Duda e até já.